Você acha que cada faculdade de medicina aberta vale quanto para o dono da faculdade? Quantas foram abertas com o Lula? Quantas faculdades foram abertas com o Lula agora nesse governo Lula? Quanto é que vale para o dono da faculdade? Ele não está cortando as verbas? O cara quer a porta da vaga aberta. Faculdade privada. Mas essa história daqui é o seguinte. É o seguinte. Então, o que acaba acontecendo é que eu não tenho uma formação acadêmica fraca. Mas eu não sou um acadêmico. Qual o meu ofício? O meu ofício, minha vida, meu patrimônio ele veio do meu ofício como acadêmico? Não. Eu tenho uma atividade acadêmica. O meu ofício qual é? O meu ofício é executivo. O cara que faz as coisas. O Alan, ele não tem um ofício. Ele diz que é jornalista. Ele pode ser jornalista, mas ele tira o dinheiro dele do jornalismo? O que eu saiba é da mendicância. Ele é mendigo. E uma coisa é o seguinte. Levar um tombo. Todo mundo pode levar um tombo na vida e aí você pede para mim ajuda aqui para uma pessoa. Mas viver sempre pedindo sempre disso isso é muito feio. Eu acho. Eu considero feio. Isso eu considero errado. Então, assim. Se uma pessoa é limitada intelectualmente ele não é limitado intelectualmente. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está mentindo. Ele está difamando. e ele está mendigando. E ele tem capacidade intelectual e ele não é um cara aleijado fisicamente para ter um trabalho honesto. E nos Estados Unidos a molinha é 200 dólares, né? Por dia. Assim, veja. Você pode fazer um Uber. Não tem que ter vergonha. Eu não teria problema. Cara, comecei meu trabalho como boy. Eu estou olhando várias possibilidades aqui. Pô, se precisar guiar caminhão aqui pô, tranquilo. Até divertido. Conhecer os Estados Unidos. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer um trabalho honesto, cara. Entendeu? Isso daí, eu acho que o trabalho honesto tem a ver com a Bíblia. É redenção, cara. Qual foi o maior professor de todos os tempos? O mestre. Quem é o professor? Nosso mestre. Ele tem ofício ou não tem ofício? Carpinteiro. Qual é o ofício dele? Carpinteiro. Até Deus. Cara, meu, Jesus tem um ofício. Quem é você para viver de rezar, de só em si? Você tem que ter um ofício prático. Nem que seja, nesse momento eu não estou exercendo o meu ofício. Ele sabe disso. Tanto é que ele fica, eu sou o meu somente. Ele quer se convencer, né? Por isso que ele se ofendeu, né? Eu falei o nome da filha da mulher dele? Eu acho que ele está falando de um. Em três horas ali, eu falei da família de alguém ali? Não. Não. Eu fico... Por que a gente está falando tanto dele? Porque ele poderia estar do lado correto, mas não está. E hoje, para mim, está tarde. Ele já foi. E eu não sou. Não é metaforando? O cara que eu falei, a Ludmilla que ele falou, não é da família dele, não. A Ludmilla que ele falou foi a donadora que foi parar na inquérito das fake news imediatamente depois da doação, não é isso? Então vamos lá. Eu acho que a gente já falou isso. O cara do Metaforando, ele falou da mulher, não, o nome da mulher dele, não é esse. Não, não é isso? Não foi. Não, ele achou que ela filha dele. Não é esse o cara do Metaforando. Ele achou que eu tinha mencionado, não mencionei. Quem mencionou foi ele, não é isso ou não? Nenhum momento. Nenhum momento eu falei da família de ninguém. Ela chorou da minha mãe de puta, porra toda ali. Eu nada, não, nem levei a voz, não é isso ou não? Ali eu acho que o Marcelo Brigadeiro tá aqui te mandando um abraço aqui, ó. Porra, manda um abraço pra ele também e tá de parabéns por ele ter a atitude, né, de também ter comparecido lá no Falou da Liberdade, né? É isso aí. Ele não fugiu, foi um dos poucos. Foi você, o Gorgonon é de Brigadeiro. E assim, assim como o Alano, por que eu tô falando do Alano Santos? Porque ele é um exemplo escrachado, ele é o paradigma da sabujada. Assim como o Alano Santos, assim como o Silvio Grimaldo, são dois paradigmas, né? Porque o Silvio Grimaldo, a boca cheia, que não tem que ser a virgem no puteiro, então tem que ser puta, né? Ele vira um paradigma. Mas assim como ele, tem um monte de influenciadores que se escravizaram por causa de ou dinheiro, ou menos até, seguidor e like. Isso aqui é uma coisa efêmera. Ah, eu tinha 1.700.000 seguidores no Twitter, agora eu tô com 996 mil, ele perdeu. Meu, isso daqui é nada, cara. Ele dá uma ordem judicial e fecha a porta. Acabou. É uma bobagem, é um meio, não é um fim. Assim como o dinheiro, cara, dinheiro também, cara, você pode perder, você pode ter. Não é isso que vai fazer você ser um ser humano melhor, cara. Então, por que falar tanto do Alano? Porque ele, como ele foi por um nível muito grande de deterioração moral, ele vira uma referência, mas você vê pequenos Alans, em maior ou menor grau, espalhado em todo esse bolsoveprismo, em toda essa sabujada, em todo esse movimento, nas redes, no Congresso Nacional, muitos deputados, alguns se calam, alguns são mais, mas veja, é tudo, em maior ou menor grau, todos eles ou são coniventes ou são parceiros. se você serve ao interesse do PT, se você é a cadela da cadela do PT, você serve ao PT, se você serve a alguém que é submissão PT, você está servindo ao PT. Diga uma coisa, como alguém que está no PL do Valdemar, pode falar mal do Centrão. Gorgonoide também está aqui. Não dá um abraço para o Gorgonoide. Não conheço pessoalmente, mas ele é um cara rapaz, ele broca. Gorgonoide, os três, eu sei que tem treta do Gorgonoide com o Brigadeiro, e foi o que a gente estava conversando aqui. Charles de Gouli era um perdedor durante a guerra, mas no final ele levou, não é isso? Eu não gosto do exemplo do Charles de Gouli, eu prefiro do Churchill. O que é isso? Eu gosto do exemplo do Churchill. Inclusive, isso aí, todos nós concordamos inclusive com o Alan. Não há nenhuma covardia, não há nenhuma covardia dos exilados caírem fora do Brasil. Inclusive, ao contrário, o Bolsonaro voltar para o Brasil dizendo que a eleição foi fraudada é que é legitimar o regime de lá. Se ele estivesse aqui, ele poderia dizer o que ele quisesse. Lá, ele é um refém. Ele estando no Brasil, ele se submete a todas as decisões do regime e aí ele tem que ficar dizendo, não falem mal do STF amanhã, no 7 de setembro. Mandem flores para o STF. Mas se ele realmente achasse que a eleição era fraudada, se ele realmente achasse que o Brasil fosse uma ditadura, se ele realmente fosse oposição ao PT, ele voltaria ao Brasil? Então, ele ia se submeter ao inimigo dele? Você pode ter dois senhores? Pois é. Você pode ter dois senhores? Não se pode servir a Deus em Amamona. Então, vem cá. Eu tenho uma opção para fazer, eu tive uma opção para fazer. Ficar quieto, sumir e ganhar dinheiro. Graças a Deus, Deus dá a cruz conforme você pode carregar. Perfeito. Ele não me deu uma cruz mais pesada do que eu consigo carregar. Eu ganhei dinheiro, eu tenho meu dinheiro, minha família consegue ter um padrão de vida que eu considero adequado. Não é isso que vai fazer, mais ou menos, não é isso que vai fazer diferença para o futuro dos meus filhos. Eu poderia me calar e buscar emprego, porque nenhuma instituição vai querer uma pessoa atuante que fala o que eu estou falando, porque é óbvio, eu estou comprando briga para caramba. Eu vou fazer uma atividade econômica, um trade, um ofício que me permita continuar conduzindo, mesmo que eu ganhe menos dinheiro do que eu ganharia se eu ficar quieto. Dinheiro é tudo? É como você se calar para ter mais like. Dinheiro. Não pode faltar. Não pode faltar. Eu adoro dinheiro, honesto. Então, honesto. Eu quero dinheiro, adoro dinheiro. Honestamente. Mas ser prostituta, vamos ser prostituta? prostituta. Não preciso disso. Exato. Eu prefiro morrer. Exato. Foi o nome do exemplo que eu dei. Não dou mil reais ao vagabundo. Não dou mil reais ao vagabundo. Ele vai me matar. Não dou. Não dou. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que servir ao interesse de Satanás. Para me submeter. Então, para mim, o que acontece? A gente está nesse momento no Brasil, onde o Bolsonaro quebrou o espírito que a gente tinha. Eu estava nas manifestas. Não tem uma foto de Tarcísio na Paulista. Esses novos bolsonaristas. Não, eu acampei com o MBL. Eu acampei com o MBL na frente do Congresso. Conheci Bia Kicis. Conheci Saxida. Conheci essa galera toda em Brasília. Eu acampei com o MBL. Qualquer um 2015, 16, 17 que dissesse vamos combater o PT eu estava do lado. Então, assim, o que acontece? O futuro do Brasil. O futuro do Brasil olhando, você me perguntou do Brasil, né? 10 anos para uma pessoa é muito tempo. Mas 10 anos para uma nação ainda mais uma nação velha que nem o Brasil. O Brasil não é uma nação jovem. É uma nação velha. Tem 500 anos de existência. É um estral. Você teve fases no Brasil. Você teve uma fase ali colonial onde o português nem era língua franca. Você tinha um outro idioma misturado, tupi e tal. Você teve a fase colonial mais madura onde o Brasil depois vira o centro do império. O Brasil era o centro do império da nação portuguesa. Onde está o Tesouro Nacional? Está no Rio. Onde está a biblioteca? Está no Rio. Onde estão os herdeiros? Estão no Rio. Então, Rio de Janeiro é o centro do império. E teve a fase da independência e tal. E, por último, a república. Eu acho que a fase da república está acabando. A república de Deodoro realmente está completamente podre. A gente não tem mais cidadão. O que é o cidadão? Cidadão é uma pessoa que consegue o princípio do cidadão, dos cidadões. Cidadãos. O princípio do cidadão. O jornalista enrabou o Marçal porque o Marçal queria o CNJ para punir o Xandão e aí ele foi lá e devolveu para o mesmo jornalista. O princípio do cidadão. Ele é muito rápido no raciocínio dele. Ele tomou uma humilhação porque ele é formado em direito e ele mandou denunciar o Xandão e o CNJ. O CNJ não tem competência nenhuma para jogar a STB. Ficou tão gravada na mente que até cometi esse erro agora. O princípio de ser um cidadão, da cidadania, de ser da cidade. Qual era? Você tinha cidades e aí vem a revolução de Atenas. Começa com Atenas principalmente. Quem era o cidadão? Para você pertencer ao grupo de cidadãos. Titular de direitos e obrigações. Era a pessoa que conseguia ter arma quando viu o inimigo pegar a arma e lutar para manter a cidade livre. E por isso tinha esquema do The Game e tinha que participar do processo. Para você poder ter direito a voz, você tinha que lutar e quando você vencia tinha um espólio e você ficava mais rico. e você tem uma revolução em Atenas que começa a ter comércio e começa a ter artesanato. As pessoas fazem artesanato e tal, não sei o que lá. E aí começa a ter uma classe média onde muita gente começa a poder comprar o elmo, o escudo, a lança, o peitoral e ir para a batalha junto com a elite. Começa a poder conversar e aí começa a se desenvolver. No Brasil, você hoje não tem um grupo grande de cidadãos. Se você não tem condição de lutar, evidentemente você está aí na faixa de um salário mínimo, cara, você não tem condição de ser um salário mínimo. Então, mesmo que você ganhe dez salários mínimos, mas você ganha dez salários mínimos com um carro comissionado, porque tem alguém te sustentando que manda, diz o que você vai dizer, você não manda na sua própria boca, independente da riqueza, você não é autossuficiente, você não é homem. Então, veja, você tem condição de comprar essa briga? Você tem condição de se juntar a nosso grupo? Pegar um escudo, pegar uma lança, pegar um elmo, mesmo que você não compartilhe com cinquenta por cento do que são os valores meus individuais ou deles, veja, os valores deles são diferentes. Eu concordo, pra mim, ele regulamentava todas as drogas, como o senhor estava falando. Pra mim, meu irmão, liberava geral. O cocaína era legal há cinco anos atrás, é isso que eu falei. Eu admiro o senhor. Rapaz, se eu vier aqui, eu gostaria de pagar uma refeição, o senhor não deixou, não deixa o homem pagar nem um centavo, nada pro senhor. Nesse momento, a minha vida não deixa. Rapaz, eu tenho uma admiração e, tipo assim, eu tenho orgulho de ter um canal aberto com uma pessoa que teve acesso a uma parte enorme da história do Brasil que as pessoas que tiveram acesso não têm uma fração da sua coragem de falar publicamente o que aconteceu. A maioria das pessoas que falam, que falam sobre isso, não é publicamente como o senhor está fazendo aqui agora, né? Mas por quê? Porque eu tenho, pra mim, a redenção vale mais do que todo... Veja, pra mim, a redenção é mais importante do que qualquer ameaça dessa que eles façam. Pra mim, a redenção é mais importante, mas o senhor é soberano, o senhor não precisa de nada disso.